Que eu vou ficar à janela, pode ser? Ah, então eu vou contigo. Vamos? Vamos à moça. No chão! O meu amor não vem onde é que estará Meia-noite e ele não está E não sei, não sei se virá Já é tarde, eu só queria saber Será que anda perdido Ou ele não me quer ver? Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Meu amor não vai me abandonar Eu bem sei que não me esqueceu E que volte para me beijar Meia-noite, eu só queria saber Se não é que está esquecido Ou não tem nada a dizer Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar É linda que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti a mais bela Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Serei para ti a mais bela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti a mais bela Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Eu vou ficar à janela Eu vou ficar à janela Eu vou ficar à janela